Música Vem comigo! Arilson Chiorato, deputado estadual na Assembleia Legislativa, presidente do PT do Paraná e oposição na LEP, né? É um trabalho bastante pesado de vocês. Trabalho de defesa do povo paranaense, de fiscalização, de construção de leis e principalmente de acompanhar o programa de governo do atual governador que fez uma história e pratica outra, na verdade. Mas nós estamos lá com muito espírito construtivo, de respeito, lutando pelo Paraná e ajudando a conduzir a oposição. O PT aqui teve uma grande vitória eleitoral no estado do Paraná, dobrou essa bancada e eu como presidente tenho orgulho de estar aí sendo a ponte entre o Paraná e o governo federal do presidente Lula. Então estamos muito felizes. E não tem como a gente não falar de alguns pontos pontuais, né? Primeira questão, a telenovela do pedágio ainda não acabou. Ainda não acabou. A gente está aguardando, no meu caso, sair o edital. Veja bem, eu fui conduzir a frente parlamentar sobre o pedágio na Assembleia, que uniu com 40 deputados e sou lutador ferrenho contra o modelo anterior que tinha e contra o preço cara. Então eu estou aguardando agora sair o edital para ver os preços. Se o preço for caro igual o outro, terá o meu apoio, meu apoio não, terá o meu repúdio e minha luta contrária, mesmo sendo do governo federal, né? Em partes do presidente Lula. Meu compromisso é com o Paraná e com o povo paranaense. Legenda Adriana Zanotto